Você tá vendo aí algumas imagens, senhor? Neymar tá expulso. Ele recebeu o amarelo, ele recebeu o amarelo, continuou falando com a arbitragem e tomou o vermelho. Daqui a pouco você vai ver de novo. Ouviu o Neymar. Mureci discutindo aqui com o Neymar, Rogério. Esse foi o detalhe que o Josino pegou. O Mureci ficou mais irritado com o Neymar do que com o árbitro. O Edu Dracena tá falando lá com o juiz do jogo, o Wilton Pereira Sampaio. Neymar expulso em sete lagoas. A falta era pro Santos. O Neymar tomou um amarelo, o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Daqui a pouco você vai ver a discussão do Neymar com o árbitro do jogo. Santos agora tá com nove em campo. Bate na bola o Danilo. Bola passou pelo goleiro Renan Ribeiro, bola pra fora. Dá pra gente repetir a imagem? Pra gente ver a discussão lá do Neymar com o juiz. Olha só, o Neymar tá lá reclamando com o juiz. Olha lá, Bob Faria. Ele reclama. O juiz manda ele cobrar a falta. O Neymar fala alguma coisa. O juiz tira o primeiro amarelo do bolso. Aí o Neymar vai lá, aplaude o juiz. E o juiz vai lá e tira o vermelho e expulsa o Neymar. O Neymar reclamou, deve ter reclamado, porque apanhou muito. E apanhou realmente durante o jogo, né? Se eu não tô com a minha conta errada aqui, foram doze faltas em cima dele. Treze faltas em cima do Neymar. Depois eu vou até refazer isso aqui. Se o jogo por dois a um, o Neymar reclama com o juiz. O juiz fica insistindo ali pra ele cobrar, cobrar, cobrar. Falta o Neymar, fala alguma coisa que não agradou o juiz. Ele mostra o amarelo. O Neymar aplaude o juiz. E por isso toma o vermelho. Ele bate e fala, parabéns pra você, ó. Parabéns pra você. Ele continua aplaudindo depois de receber o vermelho. E depois ele toma uma bronquinha ali do técnico Muricy Ramalho. Na hora que o Neymar vai deixando o campo. Irritação do técnico Muricy Ramalho. O Neymar tenta se explicar. O Muricy fica bronqueado. Josino Ribeiro na hora registrou que o Muricy...